Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico matemático para o concurso do TRF3 Foco Banca FCC? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. É, está aqui. TRF3, raciocínio lógico matemático, Banca FCC. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo ajudar. Juntos conseguiremos essa vaga. Tenho certeza disso. Antes de começarmos, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E claro, baixe o material da aula. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Não deixe de baixar o material da aula. Baixando o material da aula, já é automático. Você entra para a nossa lista VIP e durante, no decorrer da semana, vai chegar no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Legal? E agora, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Vamos ao nosso combustível. Olha que depoimento bacana do Leão. Leão. Acabei de ser aprovado no concurso da Prefeitura de Salvador, sendo o oitavo colocado, gabaritando a prova de RNE. Agradeço muito, mas é muito mesmo, aos professores Marcão e Renato. Mas, não paro por aqui. Seguimos com foco na PRF 2020 ou 2021. Leão, Denis. Leão, muito obrigado aí pelo seu depoimento. Você, né? Ter um upgrade aí, gabaritou a prova de RNM. Isso é um grande passo, é um grande feito. E, com certeza, você mantendo foco a disciplina, com certeza você será aprovado na PRF. Legal? Olha o que o método MPP fez na vida do Leão. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você acreditar e estudar muito e seguir o método MPP sem pular etapas. Legal? Recadinho dado. Agora, caneta e papel na mão. Sem mais delongas. Deixa eu sair daqui. E vamos dar início aí à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram. Aqui, ó. Arroba. Só você colocar lá, ó. Arroba, marcar um MPP. E agora, bola rolando no Maracanã. E, mais uma vez, lembrando. Baixo material da aula. Beleza? Vamos lá, pessoal. Está aqui, ó. Questãozinha de associações lógicas. Sempre cai uma dessa nas provas da FCC. Vamos lá, ó. Mauro, Amaro e César compraram aparelhos distintos, cada um. Sendo um notebook, uma câmera digital e o outro, uma filmadora. Sabe-se que cada um efetua uma compra de forma diferente. Um aparelho foi comprado na loja, o outro foi comprado na internet e o outro foi comprado no telefone. Sabe-se ainda que Amaro efetuou a compra por telefone. César não comprou a câmera digital. Mauro comprou o notebook. E a filmadora não foi comprada na loja. Assim, pode-se concluir. Então, pessoal, probleminha típico de associações lógicas. Qual é o bizu aqui? Deixa eu até voltar rapidamente. Está lá no seu edital. Relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos. Então, patenteamos aqui como associações lógicas. Pessoal, esse tipo de questão, quando cai na prova, qual é o bizu? É a gente construir uma tabela, onde vamos correlacionar as pessoas com alguma coisa. É sempre isso, essa história. Pessoas com alguma coisa. E tudo que for falado no texto, a gente vai colocando na nossa tabela. A ideia da tabela é organizar. Simples assim. Porque tudo que for falado, você está marcando na tabela. E assim você não se perde. Beleza? Então, a ideia, o ponto principal aí é a construção dessa tabela. Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui e simbora. Vou construir aqui a nossa tabelinha. Os nomes. Mauro, Amaro e César. Eu vou correlacionar aqui no notebook, notebook, a câmera digital e a filmadora. E o local que foi comprado. Comprou na loja, outro comprou na internet e outro comprou pelo telefone. Então, vamos lá. Montando aqui a nossa tabelinha. Marcão, que tabela feia. Eu sei. O que importa aí é a intenção, pessoal. Vamos lá. Essa é a nossa tabelinha. Mesmo porque na prova, você não vai ter espaço também. E vai ter que fazer a tabela. Aqui é a Rapidex. Aqui é a nossa tabela. Aí tudo que for falado, a gente marca aqui na tabelinha. Simples assim. Então, vamos lá. Começamos aqui no Amaro. Pega a visão aqui. Amaro efetou a compra. Amaro efetou sua compra pelo telefone. Amaro. Vou correlacionar aqui. Amaro. Telefone. Só que quando você marca o OK, sem trocar muita ideia. Você tem que eliminar linha e coluna. Obrigatoriamente. Então, marcou, eliminou. Então, como eu estou falando aqui no local de compra, eu só vou mexer, na verdade, são duas tabelinhas dentro de uma só. Tem o aparelho e tem o local que foi comprado. Então, como eu só estou falando do local, eu só mexo nessa parte da tabela. Só vou mexer nessa parte aqui da tabela. Então, eu vou eliminar a linha e coluna. Não elimino a parte do aparelho. Aí, vamos lá. César não comprou a câmera digital. César não comprou a câmera. Então, eu tenho que marcar isso na tabela. Aqui, César não comprou. Mauro. Mauro comprou o notebook. Opa. Mauro comprou o notebook. Ok. Só que quando eu marco o OK, eu elimino linha e coluna. Só que quando você vai eliminando, vai aparecendo os outros. Olha o que sobrou para o César aqui. Filmadora. Linha e coluna. Consequentemente, com o Amaro, sobrou a câmera digital. Aí, vamos lá. A filmadora. A filmadora não foi comprada na loja. Quem comprou a filmadora? O César. Se o César comprou a filmadora, com certeza ele não comprou na loja. Ou se ele não comprou na loja e não comprou pelo telefone, ele só pode ter comprado pela internet. Linha e coluna. Aí, você vai eliminando. E nessas eliminações, consequentes, vai aparecendo os outros. Fechei aqui a minha tabelinha. Olha a organização. Mauro. Mauro comprou o notebook e comprou na loja. O aparelho foi o notebook e ele comprou na loja. Qual o aparelho que o Amaro comprou? A câmera digital. E ele comprou aonde? Ele comprou como? Pelo telefone. O César. Comprou qual aparelho? A filmadora. Local. Internet. Aí, ficou fácil. Letra A. Amaro não comprou a câmera digital. Errado. Ele comprou a câmera. Vamos lá. Mauro não efetuou sua compra na loja. Mauro efetuou sua compra na loja. Então, está errado. César efetuou sua compra pela internet? Sim. Marco V da Vitória. E vai ser feliz. Está aqui. César comprou pela internet. Marco V da Vitória. E simbora para a próxima questão. Esse probleminha, pessoal, você não pode errar na prova. É só montar a tabela e ser feliz. Legal? Simbora aí para a nossa próxima questão. Olha aí o triângulo do mal. Eu falo que é o triângulo do mal. São questões de sequências numéricas dentro ali do triângulo. São números dentro, em torno ali de um triângulo, onde está acontecendo alguma coisa. Qual é a jogada ali, pessoal? Você tem que ir mexendo ali dentro, mexendo com os números, perdão, e ver quais as operações matemáticas para dar o número que está dentro. Com certeza é isso. O que está acontecendo do lado de fora, para dar o número que está ali dentro. Essa é a ideia. Então é uma tentativa. Vamos lá. Não vou ficar aqui te enrolando. Qual é a visão que eu tive aqui? Ele quer saber o ponto de interrogação. Mas vamos lá. O primeiro triângulo. Você vai fazer testes. Vamos lá. 21 menos 13. Quanto é que dá 21 menos 13? Vou marcar. 21 menos 13 vai dar 8. Aí o que eu faço com 8 para chegar no 40? Eu multiplico por 5. Já encontrei alguma coisa. 8 vezes 5 vai dar 4. 40. Então eu estou diminuindo e estou multiplicando. 21 menos 3 vai dar 8. 8 vezes 5, 40. Só que para validar isso, tem que servir para todos. Então vamos lá. Vamos ver se dá um sambinha aqui com segunda. Vou fazer a mesma coisa. 23 menos 17. Bom, 23 menos 17 vai dar 6. 6 vezes 7 vai dar 4. 42. Opa! Encontrei aqui o padrão. Que está acontecendo aqui nos triângulos. Encontrei uma lei de informação. O que serviu para 1 vai servir para todos. Então eu vou seguir o mesmo princípio. Eu vou diminuir aqui. 19 menos 7. 19 menos 7 vai dar 12. 12 vezes 3. Lindão. Vai dar quanto? 36. Gabarito. Letra B de bola. Então pessoal, esse tipo de questão na prova não tem uma fórmula, não tem nada disso. É você olhar e enxergar ali qual operação matemática que está acontecendo. Geralmente é isso. São operações matemáticas básicas que você tem que enxergar o que está acontecendo. Pode ser uma subtração, né? com uma divisão, pode ser uma soma com uma multiplicação. Enfim, são testes. Nesse caso, foi a subtração com a multiplicação. Eu estou diminuindo e depois eu estou multiplicando. Ah, Marcão, eu fiz diferente. Eu primeiro dividi e depois eu subtraí. Beleza. Vai dar a mesma coisa. Você pegar 40 e dividir por 5 vai dar 8. E assim vai. Enfim, não existe só essa forma aqui de se resolver. É isso que eu quero deixar bem claro para você. Ah, Marcão, eu fiz de outra forma. Beleza. Está valendo. Legal? O importante é você encontrar o resultado aí com coerência. Simbora. Vamos lá. Próxima questão. Olha aí. Um atleta Leva 2 minutos e 6 segundos Para dar uma volta Mais 3 quartos de uma volta Em uma pista de corrida Mantendo a mesma velocidade O tempo Que o atleta Leva para percorrer 2 terços De uma volta É Então vamos lá, pessoal. Olha aí a jogada. O que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Vamos aqui Fazer a contínua. Ele dá Ele leva 2 minutos Em 6 segundos Só que 2 minutos Sabemos que 1 minuto tem 60 segundos Então 2 minutos Tem 120 Segundos Então Qual o tempo que ele levou Para dar uma volta E mais 3 quartos de uma volta? 126 segundos Então ele levou 126 segundos Para quê? Para dar uma volta E mais 3 quartos de uma volta Multiplica E soma Isso 4 vezes 1, 4 4 mais 3, 7 Então Resumindo Ele levou 126 segundos Para percorrer 7 quartos De uma volta A pergunta é Quanto tempo ele leva Para percorrer 2 terços De uma volta Ou seja Se ele vai percorrer menos Com certeza Ele vai levar Menos tempo Aí qual é a jogada aqui? Eu vou multiplicar Cruzado Isso diretamente proporcional Cruzou Multiplicou Vai ficar 7x sobre 4 Igual A 2 terços De 126 Aí eu vou simplificar aqui 126 com 3 126 com 3 Vai dar 42 Simples assim Aí vamos lá Organizando aqui a continha Sem ficar apavorado Tudo lindo? Vamos lá Vai ficar 7x Sobre 4 Igual A 84 Passei o 4 Para o outro lado Tranquilão Multiplicando Vai ficar 84 Vezes 4 Só que deixa Em forma de produto Por que? O 7 Ele está multiplicando Vai passar Para o outro lado Dividindo Só que aí Eu vou simplificar aqui 84 com 7 84 por 7 Vai dar 12 12 vezes 4 48 Então ele levou 48 segundos Para percorrer 2 terços De uma volta Qual o gabarito? Letra D De dado Marco V da vitória E vai ser feliz Simbora Para a nossa próxima questão Não, isso aqui é FCC É TRF3 Vamos lá Do total De funcionários De um tribunal 20% Tem menos De 40 anos De idade E 70% E 70% São o que? São homens Sabe-se ainda Que 20% Das mulheres Vai pegando a visão aqui Trabalham Nesse tribunal Tem menos De 40 anos A porcentagem A porcentagem Do total De funcionários Desse tribunal Que são homens E com 40 anos Ou mais De idade É Então pessoal Aqui a gente vai usar A técnica da árvore Né? Vamos organizar Aqui os dados Em cima De uma árvore E vamos Montando aí As suas Ramificações Né? Vamos lá Como ele não fala aqui Do total De funcionários Vamos considerar 100 Lembra do macetezinho Do 100? Como ele não fala nada Porcentagem A gente considera O valor Total Sendo 100 Dessas 100 pessoas Temos homens E temos o que? Mulheres Não é isso? Aí ele já deixou Bem claro pra gente Que 70% são homens Então temos 70 homens Se de 100 70 são homens Consequentemente 30 são mulheres Aí eu vou Ramificando aqui Aí vai dando Uma ideia de árvore Por que que eu vou Ramificar? Porque dentro do contexto Temos aqui Homens Com menos de 40 E temos homens Com 40 anos Ou mais Pra mulherada A mesma coisa Temos mulheres Mulheres com menos De 40 E temos mulheres Com 40 anos Ou mais Então essa ideia Da árvore Ela é fundamental Olha o que ele fala Aqui Na questão Que 20% Das mulheres Tem menos De 40 anos De idade Então eu vou Fazer essa Continha aqui em cima 20% Das mulheres Então é 20% De 30 Acha 10% Pra achar 10% É só você Voltar uma casa Quem tem 10 Tem tudo Então 10% De 30 Vai dar 3 Só que eu não quero 10 Eu quero 20 Então é o dobro Se 10% É 3 20% Vale o dobro Então 20% De 30 Vai dar 6 Legal? Então eu já sei Que 6 mulheres Dessas 30 mulheres Eu já sei que 6 Dessas 30 mulheres Eu já sei que 6 Tem menos de 40 anos Vamos lá Quantas mulheres Tem 40 anos Ou mais? Pô, Marco Goiabada É só diminuir 30 Menos 6 30 menos 6 Vai dar 24 É isso? Só diminuir Eu vou até puxar Vou botar aqui embaixo 30 Menos 6 Vai dar 24 Estou indo passo a passo Aqui com vocês Perfeito Só que volta lá no texto Ele fala Que 20% Do total de funcionários Tem 20 Perdão 20% Do total de funcionários Tem menos de 30 anos Então Eu vou fazer aqui Uma outra continha Só que agora Em relação ao total Então ele está falando Para a gente Que 20% Do total de funcionários Tem menos de 40 anos Então são 20 pessoas Então O que significa isso Para a gente? O que significa Essas 20 pessoas? Aqui temos homens E mulheres Correto? Temos homens e mulheres Se eu já sei Se eu já sei que 6 mulheres Tem menos de 40 anos Qual é o total de homens Com menos de 40 anos? É só diminuir 20 menos 6 20 menos 6 Vai dar 14 Então eu já sei que eu tenho 14 homens Com menos de 40 anos Por quê? Isso aqui é o total Aqui eu tenho Eu tenho homens E mulheres Com menos Com menos De 40 anos Essa é a ideia Quase que por tu lá Essa é a ideia Então se eu sei Que temos 6 mulheres Com menos de 40 anos Qual é a quantidade de homens? 20 menos 6 Vai dar 14 Consequentemente 40 anos ou mais Vai ser 70 Menos 14 70 menos 14 Vai dar 56 Que é exatamente A pergunta da questão Eu quero saber A quantidade de homens Com 40 anos Ou mais Então temos 56 56 em relação a 100 Já sai na resposta Equivale a 56% Beleza? Marco V da vitória Gabarito letra C E essa foi a nossa Última questão Ah Marco Eu não acredito É isso aí Essa foi a nossa Última questão Foco Banca FCC É isso aí Que você vai encontrar Na sua prova Comemore Se você chegou até aqui Mais uma etapa vencida Mas não vai embora não Tá aqui ó Ainda há Uma luz no filme tônico Aqui o nosso curso Do TRF3 É o nosso curso específico Focado na FCC E esse curso Tá sensacional Pessoal Ele tá com 4 bônus Exatamente isso Vou marcar Escutei direito 4 bônus E com certeza Esse curso Vai mudar a história Da sua vida E vai te preparar Para vários tribunais Porque A maioria dos tribunais O foco é FCC E o edital É o mesmo Então se você Comprar esse curso Além do TRF3 Você vai poder se preparar Para outros tribunais Maiores informações Pessoal É só você clicar Aqui embaixo Aqui embaixo Tem um link Da página do curso Lá colocamos Para vocês Uma aula demonstrativa E todas as informações Explicadinhas Passo a passo Para você Vamos falar lá Dos bônus Do que oferecemos No curso Enfim Tá tudo lá Bonitinho Para você E se você tiver Alguma dúvida Entre em contato Com a gente Através das nossas Redes sociais Ou através Do nosso WhatsApp Que tá aqui também Na descrição Do vídeo Não perca Essa oportunidade O curso Tá sensacional Ah Marcão Qual Quanto custa Quanto eu tenho Que pagar Não sei o que Pessoal Isso não é um gasto Isso é um investimento Você tá investindo Na sua carreira De concurseiro Você quer mudar A história Da sua vida Não pense Dessa forma Não pense assim Tá Lá no final Você vai abrir lá Vai clicar aqui No link Vai abrir Na página do curso E lá no final Tem o valor Do seu investimento Você não vai acreditar No valor Do seu investimento Você não vai acreditar Legal É um investimento Que vai mudar A história da sua vida Não pense assim Vamos juntos nessa E eu tenho certeza Que após o contato Com o método MPP Tudo vai mudar Na sua vida Legal Como eu falei Qualquer dúvida Entre em contato Com a gente Pra finalizar Tá aqui A nossa mensagem Olha que mensagem bacana Pessoal Nossa maior fraqueza Está em desistir O caminho mais certo De vencer É tentar Mais uma vez Tente outra vez Tem a musiquinha Do Raul Seixas É a mais pura verdade Você não pode desistir Você não pode O insucesso Ele é mais uma etapa Do sucesso O fracasso As derrotas São etapas Você já pudor Mais uma etapa Você sabe Onde você errou Agora Você não vai persistir No erro Vem estudar com a gente Venha mudar A história Da sua vida Legal Um forte abraço E matemática O que pessoal Pra passar Valeu O que pessoal É a mais pura verdade É a mais pura verdade